É, porque a Sandra foi uma coisa que fiquei fascinada. Primeira vez que eu vi a Sandra cantando, porque a primeira é que a voz é diferente. Segundo, que uma compositora tocava violão, porque é uma coisa engraçada. Eu sou compositora sem tocar nenhum instrumento de harmonia, entendeu? Eu só toco o pandeiro partido alto e tam-tam. E vai compondo. Porque a música... Não, não. Eu componho de forma muito... Assim, é aleatório. Às vezes eu posso estar passando um café e a música vem. Posso estar numa condução e a música chega. Já fiz muita música no ônibus, já fiz música no trem, né? Já fiz música, enfim, tomando banho de chuveiro. A música que eu fui pro festival MPB 80, eu tava tomando uma chuveirada e veio música e letra, né? Ela começa a cantar. É isso que eu ia te perguntar. Mas vem harmonia junto? Vem tudo junto. Eu não sei te explicar como. Várias pessoas já tentaram saber de mim. Como é que é isso? Eu digo, olha, pergunta para o orixá. Porque é coisa de orixá, sabe? Quando você... Ah, eu acredito. Você não tá... Porque, às vezes, eu não estou preparada. Não acordo assim, hoje eu vou fazer uma música. Não existe isso. Tanto que eu fico muito surpreendida quando eu vejo pessoas dizendo assim, não, porque sexta-feira eu vou fazer um samba. Eu digo, como é que é isso? E é, cara. Pô, queria ter essa habilidade aí. Não, não é. Não tem. O primeiro negócio é ele vem. É trânsito, sabe? É como se fosse um trânsito. Porque vem tudo naquele momento e os maestros sempre perguntaram o seguinte, como é que é essa harmonia? Como é que você conseguiu fazer isso? Eu digo, não sei, maestro. Veio, vem para mim. E fico discutindo com os músicos. Isso aqui é complicado. Porque quem toca, daqui só pode ir para cá, não sei o que. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Mas acontece que meu ouvido não está fazendo isso aí, não. Meu ouvido está fazendo isso aqui. Meu ouvido faz isso aqui. Meu ouvido é absolutamente certinho. Está me entendendo, Bruno? Tem umas coisas que eu acho que eu vim para esse mundo, que eu acho que a gente tem uma missão. Eu tenho uma missão. Tenho certeza disso. Porque hoje, por exemplo, olhando músicas minhas antigas, e tem uma juventude preta, principalmente, que tem descoberto coisas na minha carreira que nem eu tinha percebido. É muito louco isso. Então, assim, como é que a senhora conseguiu fazer isso aqui? Eu digo, minha filha, não sei. Eu estava em um determinado lugar. Agora, é claro que um fato, às vezes, que mexe muito comigo, aquilo ali vai sair uma música. Eu faço muita música originária de coisas que acontecem ao meu redor ou coisas que eu fico sabendo, sabe? Aquilo vem. Aí, eu cheguei à conclusão de que eu tenho uma missão na Terra que é de levar uma coisa chamada a consciência, sabe, para as pessoas do que a gente está fazendo. Só uma passagem por aqui. A gente veio aqui para fazer uma passagem. E, nessa passagem, você tem alguns compromissos. E o meu compromisso sempre foi, por exemplo, falar de problemas que o ser humano, às vezes, tem, mas ele não tem oportunidade de poder falar daquele problema. Ele não tem, sabe, a chance de poder explicar para a sociedade quem é ele, por que que ele está fazendo aquilo e para onde ele vai. E, às vezes, isso bate no meu coração, na minha emoção e aí sai uma história. Quantas histórias a gente já contou, né? Na vida. E, hoje em dia, eu agradeço muito a Deus. Eu todo dia agradeço. Eu acho que a gente tem que agradecer. Não esquece de agradecer as coisas. Não esquece de agradecer as coisas. Então, eu agradeço o fato de, eu mesmo sem saber tocar um instrumento, eu conseguir fazer as músicas que eu fiz. Eu fico realmente surpreendida. O que que é isso? Eu digo assim, é coisa de orixá. Eu tinha um amigo que já se foi também, fotógrafo, Januário Garcia, fez várias capas, né, fez várias capas minhas e ele dizia assim, não, isso é coisa de orixá e tal. As pessoas perguntam, mas você estudou percussão? Eu digo, não. E como é que você toca? Eu digo, porque eu ia muito ao centro de Umbanda, quando eu era menor e tal, minha mãe ia no centro de Umbanda e eu ficava perto dos ogães. Eu sempre fiquei perto dos ogães, olhando os ogães tocarem. Aí, no final das contas, eu já estava também sabendo tocar um pouquinho de tambor. Tanto que, os anos passaram e tal, eu fui ao Maranhão, né? Em 1990, e lá eu conheci uma senhora chamada Dona Teté. Dona Teté, ela comandava uma dança chamada Cacuriá, é uma coisa lá de São Luís. Eu fui fazer um show em São Luís e o Sesc promoveu um encontro meu com as pessoas ligadas à religião africana, à cultura, e aquela senhora com o tambor pendurado, né, tomando uma cachaça, ela tinha um vidrinho, ela tomava uma cachaça assim e o pessoal dançava imitando animais, imitando os bichos. Eu vi aquilo e falei, nossa, que loucura! Nunca vi uma senhora, sabe, bebendo e tocando ao mesmo tempo. Aí, chamei meu parceiro, né, Zé Maurício, que era baixista da minha banda, fui pro apartamento e falei, cara, escuta isso aqui que pintou aqui na minha cabeça, né? É na palma da mão, olha, meu amor, nesse meu Brasil todo mundo bate tambor. Porque eu nunca tinha visto assim um tambor, sabe, em outro espaço, né, em outro lugar. E aí, começou o bumbabô e bumbabá, a gente fala de todos os ritmos que tem o tambor. E aí, eu peguei essa coisa do tambor, comecei a tocar ele assim, atravessado. Quando eu conheci o Fundo de Quintal e vi a formação deles lá, o Sereno tocando, eu digo, eu acho que vou poder tocar esse negócio também. E aí, comecei, né, e lá vem o Sereno, fizemos a música Ser Fundo de Quintal. Então, tudo se remete a um fato, né, a uma coisa que eu vi e aí transformou em música. E a melodia vem junto, Tia Lice? Vem junto, meu filho, vem junto. Ela sai cantando, Brody, ela sai cantando. Sai desenhada. Gente que psicografa, ela musicografa, cara. Agora, tem um detalhe que é importantíssimo. Eu, quando faço música de parceria, tem que ser com músico. Eu só consigo fazer música com músico. Por quê? O que é que ele me adianta na vida? Ele pega lá o violão ou o cavaquinho e começa a tocar. Eu digo, olha, vê isso aí. Aí começa aquela discussão. Não, aqui só vai de Faba, não sei pra onde. Eu digo, eu não sei pra onde é que vai. Eu sei que o meu ouvido tá informando disso aqui. E aí a gente consegue fazer as músicas, né? E os parceiros que eu tive, a dificuldade que eu tenho musical, porque como eu não tenho conhecimento de harmonia, eu começo a cantar uma coisa, ele pega o violão ou cavaco, seja o que for, e começa a tocar e aí desenvolve. Vai desenvolvendo, entendeu? Aquela melodia. É uma construção. É uma construção que fica muito bonita. Eu já fiz música com um guitarrista da minha banda, ele até já é falecido, né? Ele conseguiu desenvolver, sabe? Somos da mesma tribo, eu fiz com ele. Amor são 300 anos, eu fiz com ele também. E são construções que ficam muito bonitas, porque às vezes essa coisa da naturalidade da gente que não sabe música, né? Fica um pouco presa, não dá o desenvolvimento que a gente quer. E quando você faz música de parceria, é diferente. Porque a pessoa pega, aquilo vai e diz, ui, lindo isso aí, continua, vai aqui. É ali, onde você botou o dedo aqui? Não, continua. É isso aí, dá essa nota. E é assim que a coisa nasce, entendeu? Eu estava conversando, inclusive, com a Sandra hoje, que eu tenho sido convidada para fazer diversas participações com jovens que não são do samba, não toca partido, não é do pagode, nada disso. São pessoas que têm uma outra formação musical e que têm dado para mim, assim, uma oportunidade fantástica. E a gente já até, já firmou um compromisso, né? Que nós vamos fazer umas coisas aí juntas. Eu sei que isso vai ser muito bom porque a compositora eu já conheço. Eu conheço a compositora desde 70, né? Uau! É diferente, né? Aí a gente tem que ter essa... São desafios que a vida nos apresenta e que a gente não pode deixar fugir. A gente tem que pegar e esse é o momento. A minha vinda aqui, o seu programa, não é uma coisa à toa, sabe? Ela veio para me mostrar que algo novo vai acontecer na minha caminhada, se Deus quiser. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E a senhora aberta ainda, né? Como se fosse o primeiro dia da tua carreira. É... Desse jeito, né? É, desse jeito. Porque quando acontece uma coisa nova, o meu espírito, ele mostra para mim, ele me toca de que, olha, vem coisa boa por aí. Está acontecendo muita coisa boa. Até porque eu sou muito ligada em sempre curtir e vivenciar momentos bons da vida. A vida está sempre nos surpreendendo. Esse reencontro com Sandra é muito importante para mim. Isso. E para mim também. Eu a conheci, assim, num momento muito legal, né? Uma compositora... Naquele tempo a gente não falava preta, era negra, né? Compositora negra, toca um violão legal e tal. E aí passa o tempo, passa o tempo, não sei o quê. Aí agora eu encontro a Sandra. O que você quer que eu faça? Aí eu vejo esse menino aqui, sabe? Quando eu disse a Sandra, a Sandra não é a mãe. Então é... É muito louco. É muito louco tudo o que está acontecendo. Você está quantos anos, Jorjão? Estou com 38, cara. Olha isso. Não é brincadeira. Eu nem sonhava em nascer. Vocês já se conheceram. Quando a gente se conheceu, eu nem pensava. Você está entendendo o que você fez? É, justamente, cara. Eu ia falar isso porque, inclusive, para mim, uma coisa muito legal... Se eu soltar uma palavra, eu faço parte dessa composição? Como uma palavra vocês me colocam? Eu soltou uma assim, tipo, sei lá... Amor. Amor. Vocês falam rindo... Amor. Vai dar quanto a parceria para o Joel? Não, já está. Amor, amor. Joel, termina. Amor. Amor.